Oi, Brasil! Olha eu aqui com mais um vídeo pra vocês! Que coisa maravilhosa! Hoje o papo é com os Little Mixers. Vocês que são fãs dessa girl band britânica que tá arrasando por aí, pelo mundo. E que passou pelo Brasil deixando, assim, um furacão, né? Elas ficaram, assim, passadas. E a gente bateu um papo aqui do Google House.com com duas integrantes maravilhosas que tiveram a experiência de viver esse momento do Little Mix no Brasil e ficaram passadas com tudo isso. Além disso, a gente tem ainda informações, spoilers, sobre o próximo single e mais muitas novidades. Você está achando tempo de restar um pouco, certo? Sim, é tipo, nós nunca tínhamos tanto tempo de restar, assim, é legal. Sim, eu estava pensando sobre isso. Oi, Jessi! Olá! Oi! Aqui ela está! Obrigada por falar conosco! É um prazer! Então, eu estava falando com a Peri, que ela se esquecemos no Brasil, mas você está lá, como foi a recepção dos fãs? E o que você gostou mais, além dos fãs? Foi, literalmente, a experiência mais surrealista que eu pensei que eu vi em Little Mix. E foi um pouco divertido, porque, obviamente, Peri não estava lá. E então, não se sentia o mesmo, sem ela estar capaz de experimentar com nós. Mas, ao mesmo tempo, porque nós não estivemos lá, os fãs estão tão dedicados e esperaram tanto tempo que eles simplesmente... Foi como que todo pequeno mixer do Brasil nos procurava ver em nosso hotel. E, tipo, nós estávamos em sunbathing no hotel, e nós só podíamos ouvir eles cantando o todo o álbum. Foi louco, mas sim, eles são absolutamente incríveis. E o show foi um dos meus filmes favoritos que eu já fiz, mas, sim, como eu disse, não é o mesmo que a Peri. Sim, bem, os fãs aqui são muito interessantes. E quando eles estavam fazendo entrevistas, Jed e Leigh-Anne disseram que eles amam a Pabllo Vittar, que é uma drag queen brasileira. Você conhece ela, também? Sim, sim, nós já ouviu ela, definitivamente. Ela é incrível, sim, ela é ótima. Você considera uma collab um dia? Os fãs brasileiros estão morrendo de saber isso. Sim, sim, definitivamente. Sim, e você conhece algum outro cantor brasileiro? Não. Sim, sim, eu não consigo lembrar dela. Talvez Anitta você está pensando sobre? Como você sabia? Porque ela é muito grande no Brasil, ela tem músicas em inglês, em spade, então... Ok, ok, sim. Peri, você disse recentemente que estava gravando um vídeo aqui, mas, infelizmente, foi cancelado. Mas, você pode dar mais detalhes sobre o que você estava planejando? Porque os fãs estavam muito curiosos sobre isso. Sim, então... Originalmente, o trip do Brasil era suposto ser um pouco mais longo. Então, nós íamos sair, fazer o concerto, fazer a campanha de álbum e gravar nosso segundo vídeo. Então, tudo foi planejado. E, obviamente, a quarentena começou a acontecer. Então, eles pensavam que seria uma boa ideia de chão de chão de chão, só em caso, porque era perigoso para nós ir e não conseguir voltar. Então, eles chão de chão de chão de chão. E, obviamente, eu não consegui de chão de chão. Mas, para todos os que estavam curiosos, era suposto ser o segundo single que estávamos fazendo o vídeo. O que, por exemplo, vocês vão absolutamente amarrar. Eu não posso esperar. É tão bom. Você pode espalhar alguma coisa sobre isso? Talvez o nome ou o som? É muito interessante para quando vai ser lançado. Ok, então, vamos esperar. Agora, vamos para a música de break-up. Eu gostei. É tão bom. E eu imagino que você já estávamos em break-ups. Como você já estávamos em break-ups. Como você encontra um ponto onde você pode falar sobre toda a sua experiência na mesma música, mas ainda fazê-lo personal? Porque foi criado por Perry, Jade e Leigh, certo? Sim. Eu acho que, você sabe, heartbreak é um sentimento que é muito similar a como a maioria das pessoas sentem. É isso, como você sente, como você não pode comer. E a única pessoa que pode tomar essa dor quando você sente isso é essa pessoa. Então, como você quer que se sentire para você e ouvir sad songs, nós estamos todos a fazer as pessoas amarrar quando a break-up. Nós queremos que você seja, tipo, você sabe o que? Para o próximo. E ir com seus amigos e se sentir bom sobre você e sentir empoderado. E se divertir. E eu acho que é o que esses guys que o Perry, Leigh e Jade queriam fazer com a break-up song era fazer com a happy break-up song que faz você sentir bom. Com a break-up song, eu acho que os produtos eram messemos e eles estavam começando com essa 80s-sense kind de coisa. E então Camille, que é a queen da ação quando se trata de escrever songs e ser criativa. E ela só veio com... E nós estávamos... Ela literalmente faz essas pequenas melodias e você só sabe quando você ouve que vai ser uma música incrível. Então, sim, Camille trabalhou sua magia e ela veio à vida. Então, sim. E eu até ia falar com você sobre a vibe da música 80. Você viu um comeback dessa vibe na música em geral em todos os dias? Ou você queria trazer a primeira vez? Por que você escolheu isso? Sim, sabe o que? É realmente estranho porque, obviamente, as mulheres que escrevem a break-up song há anos atrás e então ela colocou um backseat porque nós não sabíamos o que fazíamos em termos de álbuns, singles. Então, elas, obviamente, continuaram a escrever música porque nós não sabemos quando nós vamos lançar. e então, literalmente, há anos passaram e todos começaram a lançar música 80s como Dua Lipa, The Weeknd. Nós fomos, damnit! Você gravou o vídeo para a break-up song em casa, certo? Sim. Então, foi difícil conectar todos os quatro em diferentes lugares e também cuidar da produção, hair, make-up? Como você conseguiu fazer isso? Bem, eu não sei sobre você, Pez, mas eu acho que foi uma das maiores coisas que eu tive que fazer. Então, obviamente, nós não colocamos o vídeo, o diretor fez tudo isso, então ele fez todo esse trabalho. Mas em termos de filmar você, a quantidade de coisas que tivemos que fizemos, e depois tivemos que fizemos nossa própria make-up, e fizemos uma maneira certa, e fizemos uma forma certa, e fizemos nada mais a fazer enquanto em quarentena. Então, foi divertido, mas muito legal. Eu queria falar sobre a o processo, e infelizmente, você tinha que ser postado, especialmente, porque o tour você tinha que cancelar, e foi para o ganho. Mas eu queria falar sobre o processo de filmagem. Como você ficou para se tornar o juiz? Foi difícil criticar a performance e, eventualmente, tirar alguém? Nós tivemos muito divertido com o filme. Eu acho que sempre foi um sonho para nós ser juizos, e nós nunca queríamos fazer isso individualmente. Nós sempre disse que se fizemos como um grupo, seria epic. Então, quando essa oportunidade foi assim, absolutamente. E você sabe o que? Eu acho que é difícil porque nós podemos entender como eles estão se sentindo, porque nós temos lá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que porque do o jeito que nós fizemos o set-up, e o jeito que nós tratamos eles, e como o cast, o cast, o team e com eles com eles com eles. Eu acho que eles são muito mais at-ease do que se fossem para outros shows. Nós tentamos para que eles as confortável possível. E, eu acho que quando eles nos conhecem, eles tratam como eles nos amigos, que é incrível. E, realmente, o talento é unreal, não é, Pez? É, é só bom. Eu não posso esperar para as pessoas ver isso. Eu só assisti a primeira edit. Eu preciso assistir. Eu acho que quando você vê isso, eu não me sinto como eu vejo uma TV como esse por um longo tempo. Não. É realmente contrivedo. É só real. E eu acho que é o que as pessoas vão adorar sobre isso. E eles conseguem ver o quanto nós nos importamos sobre os contestantes. É um muito bom programa. É divertido. Em os talentos em geral, normalmente, nós temos um que é o mais mal e o outro que cria o mais. Do you feel that between you four did you have one that criticizes the most and the other who always cried? Eu diria que eu e Perry são os mais críticos. Sim. Nós estamos direto do ponto. Nós sabemos o que queremos. Nós não nos batemos ao bairro. Eu diria que Liane é a softy, que todos sabem. Jade é a boa. Ela é boa ser softy e ela é boa ser crítico quando ela precisa ser do precisam ser do roles que eu acho que é realmente necessário. Sim. Mulher, muito obrigada por conversar com conosco. Foi great conversar com com você. Eu sou um fan. Para terminar, posso enviar a kiss para os brasileiros e também para os amigos do Brasil LN? Porque eles são um grande fan club aqui e eles têm suporting você por meses. Oh, I really want to meet our Brazilian fans! We will, don't worry, we'll go back, you'll get to see them. I hope so, they just sound so cute. That's not the last they're going to see of us. Especially not after the reaction that we had. We'll 100% be going back. Yeah. Ok, good. I can't wait. Hope this isolation is over soon, so you can release everything that you have planned. Yes! And you also can come back to Brazil. I love that. Thank you so much! Thank you! Thank you, girls! Bye! Bom, esse foi o nosso papo com a Jazz e com a Peri. Espero que tenham gostado. E a equipe GoogleLoss.com sempre arrasando, meus redatores maravilhosos. Colocando todo mundo pra fazer entrevista aqui. E bom, enquanto elas não voltam pro Brasil, e essa pandemia não acaba, vamos tacar stream na lenda. Todo mundo ouvindo o último single de Little Mix. E a gente se vê, até a próxima. Não esquece de ligar o sininho, compartilhar. Se você tá vendo no IGTV, também dá um like. Posta no seu story, sei lá, gente. Ai, vamos ajudar aí todo mundo. Beijo!